Oi minhas flores, oi meus cravos, oi minhas rosas, né? Como eu ouvi um comentário agora há pouco da seguidora falando que que dava pra me chamar assim os homens de cravo e as mulheres de rosa, né? Então, se os homens gostar desse daí eu continuo, tá? O que que eu tô fazendo? Eu tô descascando esse feijão andu, ó, meu marido colheu. Aí, ele colheu ali, daí eu tô descascando, gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui mesmo, ó, e vou deixando a casca aqui dentro desse potinho. Né? Então, a gente vai colocando. Ele é feijãozinho assim, ó. Pera aí, deixa eu mostrar com a tua mão, ó. Ó, ele é assim, bem pequenininho. Mas ele é gostoso, ele não é ruim, não. É que tem gente que não conhece. Às vezes eu mostro aqui e falo, ah, nunca vi. Então, é assim. Daí, ontem meu marido tava te limpando aqui. Daí, eu já tava fazendo janta. Aí, quando eu faço a janta, eu não gosto de ficar molando, sabe? Eu gosto de jantar logo de uma vez, né? Então, eu faço assim. Esses barulhos, gente, é a árvore passando assim, um telhado ali, tá? Que tá muito vento aqui e de manhã tava um gelo, um frio. Que, nossa senhora, tava muito frio. Mas, daí, agora eu vou voltar com os vídeos da rotina, tá? O que eu fizer, que eu achar de legal pra postar pra vocês, eu posto. Ah, esse aqui bem pequenininho. Ó. Daí, eu vou postar aqui, tá? Depois, eu vou varrer ali atrás. Vou varrer o quintal ali. E depois eu mostro pra vocês, tá? Ai, ai. Já fiz almoço. Agora, eu tô esperando o marido chegar. Daqui a pouco, ele chega. Ele chega lá pelos meio-dia, meio-dia e meio, é o máximo dele chegar. É que ele trabalha no mercado. Mas, logo, logo, ele já vai parar esse mês, já. Por causa que o mercado vai fechar e vai passar pra baixo, né? Só que, daí, vai ficar um mercadinho mais pequeno, sabe? Então, ele vai sair. Daí, vai... Ele só tava ali temporariamente, sabe? Ele só tava... Dia 20, por aí, ele já sai. Então, fica nessa. Daí, tem que correr atrás, né, gente? Então, é isso. É... Eu faço assim, ó, com isso aqui. Peraí. A gata minha, Ana, ali. Vocês sempre confundem, né, quando aparece. É que tem outro gatinho aqui. O fofinho é a cara da Lili. Só que ele é mais pequeno. E a Lili é mais gorda e menos peluda que ele. Então, vocês muito confundem, às vezes, né? Que, por exemplo, é... Às vezes... Eu tava limpando lá mesmo. A seguidora falou que era a Lili. Mas, não, é o fofinho. Eu tenho a fofinha e a Lili. O branquinho, o cara matou. Então, coitadinho, o Camar apareceu. Meu marido, até hoje, lamento do gatinho, tadinho. Fazer o quê, né, gente? Daí, ele queria pegar a gata da vizinha lá, sabe? Da minha mãe. Que, é... Ela tá lá. Só que... Eu pensei bem... Não vou arrumar mais gato, né, gente? Não adianta. Não adianta arrumar gato. Porque a Lili, ela já é adulta. Quando eu peguei ela. Eu acho que quando eu trouxe ela, eu não gravava vídeo. Eu não lembro. Foi ano passado que eu trouxe ela. E, tipo, é... Eu não quero mais arrumar gato, sabe? É difícil. A gente cria o bicho com tanto amor e carinho pros outros matarem, assim. Por nada, sabe? A coisa à toa. Então, não quero, entende? Ó, meio dia já, gente. O sino tá tocando. Dá pra escutar daqui, sabe? Vocês perguntam se é longe da cidade. E é. Onde eu moro é muito longe. Nossa Senhora. Bem longinho. Então, fica bem longe. Aí, eu vou... Eu... É... O meu marido trouxe desse aqui. Daí eu fiz farofa. Só que ele falou que... É bom... É... Feito assim, também dá pra fazer normal, né? Como um feijão normal. Aí, vamos ver, né? O que que vai dar. Ó, esse aqui tá bem amarelo. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. É que eu tô com o tripé aqui, né? Daí fica mais fácil pra vocês verem, ó. Ele é assim, ó. Eu ia falar alguma coisa pra vocês, só que eu acabei esquecendo. Eu não lembro o que que eu ia falar pra vocês. Esqueci. Ai, gente. É que a gente fica com o tempo sem gravar, né? Eu fiquei dois dias sem gravar. Daí a gente acaba esquecendo. Ah, eu fiz um bolo ontem de chocolate. Ai, gente. Tava tão gostoso. Tá até ali o bolo ainda, a metade do bolo. Só que ficou bem fofinho, sabe? Ai, muito bom. Ih, nossa. Daí eu fiz uma cobertura, olha. Só pra vocês terem noção. Só com leite e nescau. E ficou uma delícia. Só que tem que apurar bastante, né? Igual você fazer um chocolate normal, sabe? É da hora. Eu tô pensando, eu vou agora à tarde na casa da mãe. Porque ontem eu não fui. Tava muito frio. Eu tava com muita preguiça, sabe? É que... Eu tava com muita preguiça. Então eu acho que eu vou lavar a louça, né? Daí eu vou lá na casa da mãe. Eu vou gravar a série, né? Porque eu ia gravar sábado e mostrar a orquídea que abriu aquela orquidinha que eu dei pra ela, sabe, gente? Tão linda. Só que pena que não é cheirosa. Não sei se é por causa que tem hora, às vezes. Sei lá, mas ela não é tão cheirosa. Mas é lindinha. É bem pequena a micro-orquídea. Ah, eu vou indicar um canal pra vocês, tá? Ó. Pra quem gosta de orquídeas, tem o canal da Heloisa Militão. Eu acho que quase todo mundo tem ela lá no canal. Por causa que ela já tá aqui no YouTube há muito tempo. Quase quatro anos, né? Eu conheci ela... Foi em 2000 e... No começo de 2015... É... Na metade de 2015. É. Foi isso. Que eu conheci ela. E... Foi em agosto que eu conheci ela. E depois disso eu não larguei mais. Virei fã, né? Vocês sabem que foi ela que me incentivou a gravar vídeos, né? Vocês sabem disso, né? E ela é muito legal. Eu gosto da dica dela. Ela grava vlogs. Ela... Decoração também. Tipo, essas coisas usadas, sabe? É incrível. Ela transforma e fica coisa mais linda. Tem também a Ticelle Queiroz. Só que eu vou ver com ela se dá pra fazer uma parceria com ela. De gravando assim, sabe? Porque ela já tá... Eu já divulguei ela uma vez. Mas... Eu vou divulgar de novo. Porque ela já vai fazer um ano já. Eu acho que tá no YouTube. Então... Eu vou conversar com ela. Ver se ela faz uma parceria, né? Porque é sempre bom ajudar as pessoas. Então... Eu lembro, gente. Quando eu tinha meus... Olha lá, vai se lembrar as histórias dela. Olha aí. É... Quando eu tinha meus... Acho que... Meus nove, dez anos. Dez anos, eu acho. Tinha plantação de feijão. Quando eu... A minha mãe era... Tava com o meu... Esse padrasto, né? Daí tinha aquela plantação de milhos. É... De feijão. E tinha que pôr pra secar, gente. E pra... É... Limpar aquele feijão. É sofrido. Aí, depois que ficou só eu e minha mãe. A gente... Foi morar só eu e ela, né? Tava morando só eu e ela. Aí apareceu uma colheita de feijão, gente. Pra arrancar na mão. Gente, arrancava assim, ó. Tchá! Aquela foi sofrida. Aí, era... Parece que nós tava em seis ou sete pessoas. Aí, quando foi pra limpar o feijão na... É tipo um trator. Mas ele tinha um coisinho assim que daí colocava o saco embaixo. Aí, gente. Eu nunca tinha mexido com essas coisas, né? Eu era bobinha, né? Tonga, velho. E daí eu peguei e... Eu e a mãe e o cara. E o dono do... E o dono do... Do negócio lá da plantação do feijão, né? Eu com o saco embaixo. E a mãe e o cara jogando a... Os... A planta, assim, sabe? Do... Ah, tipo o que tem os massinhos de feijão. Secos já, né? E colocando por cima. Eu com o saco, assim, embaixo lá. E saía tudo limpo, assim. E eu com o saco segurando. Gente, era loucura, viu? E... Da hora, gente. Cada coisa, né? Que a gente lembra. Nossa. Tem hora que na hora, assim, a gente não lembra, né? Aí depois que a gente grava... Ai, eu podia ter falado aquilo. Mas eu não falei, porque já tá no ar, já, né? Mas é assim, sabe? E da hora. Mas é isso, né, gente? A vida da gente é assim. Tem tanta coisa... Que... A gente fica assim, sabe? Como eu passei por isso, né? É tipo isso, sabe? É muita doidura. Vamos ver, né? Ele fica bem úmido por dentro, o feijãozinho, sabe? Bem da hora. Feijãozinho fresquinho, sabe? E eu vou mostrar pra vocês a sacola de tomate que eu ganhei, gente. É... Pra mim é um ouro aquilo, sabe? Quer ver? Eu vou mostrar. Meu marido, ele só tem folgado, é... Domingo, né? Mas... Ele... Olha o tanto. Olha que eu já usei uns seis tomates desse aqui, ó. Ganhei isso aqui, gente. Muito bom. Daí eu vou colocar uns pacotinhos separados, né? E colocar na geladeira. Aí... Eu tô com umas bananas ali e eu acho que eu vou fazer uma farofa de casca de banana. Eu não sei se vocês já viram. Eu vi no canal do Francisco... O nome dele é Francisco, só que é tipo... Ele mostra tudo que tem na roça, sabe? E tem a dona Alexandrina, gente. Aquela mulher... Ela é uma baiana retada mesmo, sabe? Eu gosto... Sabe quando você se encanta com a pessoa assim, sabe? E ele tá indo direto na casa dela. O Paulo Francisco, que é dono do canal. Só que ele grava... É... Onde tem o... Sítios, história do povo. É... Coisas variadas, sabe? É... Ah... Como eu posso falar pra vocês? Receita das pessoas antigas. Tem gente que tem fogão a lenha. E foi assim que... Eu tô louca pra um fogão a lenha, gente. Agora esse mês, se Deus permitir, e vou conseguir, eu vou fazer meu fogão a lenha. Porque eu senti saudade na época que a minha mãe tinha fogão a lenha, sabe? Mas eu vou fazer mais... Eu quero do simples. Eu não quero daquele que você compra, sabe? Eu quero mais do simples mesmo. Porque já evita gastos, né? Porque um fogão daquele é mil e vai lá cacetado. Aqui na minha cidade é muito caro. E eu não vou gastar dinheiro com isso. E como tem... Que dá pra fazer, né? Eu não vou fazer na área, gente. Eu vou fazer pro lado de fora. Eu vou fazer uma tuinha, sabe? Uma casinha. Eu vou colocar o fogão assim. Porque eu sempre quis assim, sabe? Na área eu não quero... Não sei por que que eu não quero, mas eu não quero. É que... Não sei faz... É... Vai fazer... Acho que... Fez um ano já que eu fiz a área. Entende? Mas sei lá. Vamos ver ainda. Tem chão ainda, né? É comprar as telhas. As telhas não. Ah, sei lá. Os brasilites, né? As madeiras a gente já tem aqui. Aí pro fogão eu vou ver o que vamos fazer. Se vai fazer de tijolo. O que que vai fazer? Porque tijolo não é tão caro, né? E daí tem o saco de cimento ali. Eu vou ver o que vai fazer ainda. Sei lá. Eu vou ver um exemplo, né? E vou tentar fazer. Vamos ver se a gente consegue. Mas consegue sim, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente fica... Sabe? Essa dona Alexandrina... Ela... Ela cozinha com tanto amor e tanto assim, sabe? É... Pessoa alegre de você olhar assim. Ela dá risada de tudo, sabe? Bem da hora. Mas sofreu muito na vida também. Vocês vão lá conferir. Vocês colocam assim, é... Eu não sei o sobrenome dele, tá? É Francisco. Só que se você colocar Francisco, não vai aparecer lá. Vocês colocam assim, é... Mocotó da Alexandrina. Que vai aparecer lá. Daí aparece um punhado dela assim, sabe? Shiu. Sai, gato. Meu gato tá muito mimado, gente. Ele tá muito maroto, esse gato. Ele tá muito chato. Daí ontem a gente foi lá na represa, né? Eu senti falta de gravar pra vocês, sabe? Se eu soubesse que dava pra fazer daquele jeito, eu tinha gravado. Aí a gente foi, eu e meu esposo lá embaixo. Aí eu falei, ah, vou pegar uns limão também. A gente tá aproveitando pra ir lá embaixo do sítio, né? E sentemos lá pra... Que nós estamos de plano de fazer. Eu não vou falar agora, gente. Shhh. Sai daqui, gato. Eu não vou falar agora o que a gente tá de plano de fazer. Por causa que eu não tenho certeza, tá, gente? Mas a gente tava olhando lá embaixo pra ver o que a gente vai fazer lá, sabe? Daí a gente sentou lá na... Perto da represinha que tem lá, né? E tava aquela... A paisagem pra trás. Eu falei, nossa, imagina nós gravando um vídeo aqui. Eu pensando, né? Falei, nossa. Daí a gente sentada assim. E o gato foi atrás de nós lá, sabe? A Lili não foi. Ela tá muito preguiçosa, a Lili. Sério, gente. Ela tá bem preguiçosa. Mas eu vou... Tem bastante ainda, gente. Mas eu vou terminar aqui. Mas é isso. Eu queria só bater papo. Enquanto vocês estão aí fazendo as coisas aí de vocês. Vocês ficam escutando eu falando as coisas bobagem aqui, né? Mas vocês gostam que eu converse com vocês. E é isso. Eu acho que eu vou mais tarde lá gravar a série com a mãe, tá, gente? Da histórias antigas lá, tá? Eu vou... Porque eu tô em falta, né? Vídeo, sim. Então eu vou fazer isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E nunca me abandone, hein, gente? Como eu não abandono vocês, vocês também não me abandonem, viu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. E se você não é inscrito, se inscreva. E dá aquele like marotão aí pra gente, viu? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.